É o Rian, elenco do funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso que é hipótese Minha nega, se arruma e vamo pegar um cruzeiro, minha nega Te adoro, mas você ama o dinheiro efetiva Perguntou pra mim se só tem um ela, minha nega Mundão é lindo, eu quero toda vela, minha nega Se arruma e vamo pegar um cruzeiro, minha nega Te adoro, mas você ama o dinheiro efetiva Perguntou pra mim se só tem um ela, minha nega Mundão é lindo, eu quero toda Ela rouba as mortas, ela estoura os negócios E o mano, a mina é chapada De fuga na viatura, de corte em todas quebrada Hoje ela tá no carona, na minha Evoque filmada Conheci a uiva, nenhuma das evoada Nós dois se demos bem, ela é doidinha, ela é chapada Que anda com a morena, mano, que mina tarada Que gosta de MD, BBMD, que hoje nós embrasa Uiva, sedução, mandraca toda tatuada Vestido de bubu, cheirosa e corrente de plata Pé efetiva, sabe da sua importância Dá tequila pra ela, que ela dança igual criança Minha nega, se arruma e vamo pegar um cruzeiro, minha nega Te adoro, mas você ama o dinheiro efetiva Perguntou pra mim se só tem um ela, minha nega Mundão é lindo, eu quero todas elas, minha nega Se arruma e vamo pegar um cruzeiro, minha nega Te adoro, mas você ama o dinheiro efetiva Perguntou pra mim se só tem um ela, minha nega Mundão é lindo, eu quero todas, quero todas Meu iPhone é black, ela é preta nessa porra Tá com as gata que é preta e que se foda O cartão sem limite, o limite que se exploda Sem ser cartão dourado dela, escuro e gaste louco Ela não perde tempo dentro da Louis Vuitton Ela passou o dia inteiro dedicada no salão Ela passa no bronze e a noite tem baile Maquiagem de monte, lindade e verdade A noite começou, vai começar a curtição Bebe e fuma na aguilha, ainda desce até o chão Pra as invejosa é forte, tá louca na night Fica até mais tarde, famosa nas party O pai dela via ela como a princesinha Mas virou a garota danada Lequina O pai dela via ela como a princesinha Mas virou a garota danada Lequina Ela é patricinha, foi pro bairro do Mandela Saiu escondido e discutiu com a mãe dela Se arrumou toda, foi pro bairro de favela E as amizades não influenciam Ela dança e gosta do som E a Louis Vuitton combina com a cor do carrote Meio milhão, a loira do bundão Passou, chama atenção O Carolina Herrera exalando no bailão Dança e gosta do som E a Louis Vuitton combina com a cor do carrote Meio milhão, a loira do bundão Passou, chama atenção O Carolina Herrera exalando no bailão Então se bem Vem de ministério pra se divertir Mas tudo bem Tô te convidando antes de partir Fica seu critério se você quer ir Se você quer ir Se você quer ir O baby date não quer dinheiro de ninguém Influência, gasta no shopping Comprar vestidinho que marca o decote Lepetite, deixa a boca rosa Olha que morena, fovosa e cheirosa Nas ideias ela é perigosa Faz academia pra ficar gostosa Juro já tentei mas não achei ninguém Como você que me faz tão bem Tão bem Então se bem Vem de ministério pra se divertir Mas tudo bem Tô te convidando antes de partir Então se bem Vem de ministério pra se divertir Mas tudo bem Tô te convidando antes de partir Fica seu critério se você quer ir Se você quer ir Se você quer ir Vem de ministério pra se divertir Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma